Alô rapaziada, sou o cantador Bergui e estou aqui no centro da cidade, no coração da cultura, no peço da cultura popular da Mada e Deus aqui na nossa sede do Boi. E estamos aqui para falar da temporada 2020 do Boi da Mada e Deus que vem aí arregaçando mais uma vez, mostrando que o Boi da Mada e Deus está firme e não vai no chão. E ao meu lado o grande cantador Neto que veio para somar e fazer a diferença. É pessoal, é um prazer muito grande poder vir cantar no Boi da Mada e Deus, esse grande batalhão, esse batalhão que não resta dúvida que é um dos maiores do Maranhão. E mais alegre ainda por poder cantar ao lado desse grande cantador Bergui e Petitio, tá certo? E a gente esse ano vai levando toada das melhores possíveis, tipo... Eu sou um cantador guerreiro, eu guerreiro cantador, eu faço minhas toadas, e eu também sou compositor. Vai ser só desse tipo, valeu galera, vem pra cá com a Mada e Deus que nós estamos juntos.